do Moço no meio das crianças. O que aconteceu o que aconteceu até ficar surpreso gostei da atitude dele isso tem que parabenizar primeiro vamos ver vamos reagir no primeiro vídeo aqui vamos fazer o outro a seguir e assim Hoje vamos fazer acontecer Moçambique que eu stamos junto Chora, aquele que não usa iPhone Aqueles que tem boca Já faz tipo a coelha Chora Obrigado, obrigado Chora agora, chora agora Eu 2005 A tua cobra já morreu Vez e vez Nem veja o sucesso dos outros Por isso vamos ver ele aqui Com as criancinhas outra vez A correr atrás dele O que aconteceu depois? Vamos ver esse vídeo, é muito bonito Porque conseguir conquistar Uma criança É uma vitória Conquistar crianças com coisas boas É vitória Imagina por si só Crianças atrás de ti O que aconteceu aqui? Vamos ver Pessoal Deixa o peixe Estou honesto Pira a língua É Pouco, pouco, pouco Pouco, pouco Deixa o peixe me cuidar É Deixa para para puto Vamos lá comer Vocês Comida Boa Aquele satanás Deixa as crianças Vamos lá comer Vamos lá comer Ele vai pagar Comida Para as crianças Crianças Felizes Todos Será que ele vai pagar Suas crianças ou não? Vamos conferir nesse vídeo Vídeo engraçado Ver o vídeo Pessoal, amanhã temos mais vídeos Amanhã temos vídeo de Llewene Que era para lançar Hoje Vamos antecipar Este aqui Porque Este aqui é só para descontrair O outro amanhã Muito importante É chamar uma É chamar a atenção Que ele falou Que eu vou usar também Para a minha nação Para os cantores E pessoas do meu país Cabo Verde Vamos continuar Pessoal Ei, chora, chora Ei, ei Vamos aproveitar Pouco, pouco Pouco, pouco Returo É tudo Deixa o povo Vamos lá É tudo Aquele que não tem sucesso Aquele que não tem fama Pouco, pouco Chora, chora Chora, chora Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Tira a língua É, não Eu não tiro iPhone Ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei Pessoal Já terminou Já terminou Eu não tenho iPhone Será que ele está Essa boca é para mim também Eu não tenho iPhone O que é que eu vou fazer Leone, paga um iPhone Para mim aí Pessoal É o seguinte Vídeo Interessante Importante Já reagimos Aqui Até a próxima Amanhã Amanhã Temos vídeos novos É nóis O que é que ele está É nóis Transcrição e Legendas Pedro Negri